Olá, insiders! Mais três itens confirmados no modo Battle Royale. Bom, na semana passada eu fiz um vídeo falando sobre os detalhes de uma nova granada de veneno, que estaria nos arquivos do jogo. Bom, ela já foi confirmada e deve ficar disponível no jogo na semana que vem, do mesmo modo que nessa semana o rifle com mira térmica foi lançado. O modelo em 3D dessa granada é esse aqui da tela, e se você ainda não sabe como ela funciona, no final desse vídeo e também na descrição, vai ter o link para um vídeo onde eu comento e explico o funcionamento dela. Também na semana passada eu fiz um vídeo comentando sobre nove novas armas que já se encontram nos arquivos do jogo, e que poderiam ficar disponíveis a qualquer momento. Bom, esse vídeo aqui se trata exatamente disso. Uma dessas armas, no caso a P90, foi atualizada novamente com esse último patch 4.4, então em breve essa arma vai ficar disponível no jogo. Uma descrição dela foi encontrada pela primeira vez em um patch mais antigo, e a descrição dela dizia Atire com uma frequência muito alta, causando muito dano e consumindo bastante munição, boa para combates em movimento e com precisão suficiente para combates de média distância, quando utilizada em rajadas. E se você gostou, saiba que ainda fica melhor, porque uma nova sniper também foi adicionada aos arquivos do modo Battle Royale, e ela parece se tratar de uma sniper suprema. Se trata de um rifle militar calibre 50, uma sniper bastante potente, e como os arquivos foram adicionados recentemente, eles ainda não tem todos os dados completos, como nome e descrição, apesar de já terem o seu modelo 3D completo. Bom, essa é toda a informação que se tem a respeito dessas duas novas armas, e assim que surgirem outras novidades eu vou atualizar esse vídeo. E qual a sua opinião sobre essas novas armas? Diga o que você pensa aqui nos comentários e compartilhe com a gente. Então se você gostou desse vídeo e quiser mais como esse, deixe o seu like, se inscreva no canal, e também ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Obrigado e até a próxima!